Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um dia maravilhoso em que iremos provar, degustar, nos maravilhar com os alimentos de um restaurante muito conhecido aqui em São Paulo. Ele se chama La Guapa e é o restaurante de nada mais, nada menos do que a jurada do Masterchef, Paola, que no caso é argentina, e lá eles servem empadas artesanais argentinas. Além de alfajor, doce de leite e várias coisas da culinária argentina que ela trouxe pra São Paulo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, La Guapa empadas artesanais. Se hacen con las manos, se comem con las manos. São empadas de ingredientes, gastronomia latino-americana, como eu falei pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que temos aqui. Os sabores. E uma coisa que eu achei muito interessante é que cada sabor tem o seu formato certinho, ó. Esse aqui tem um chifrinho, esse aqui é o formato exato de uma empada, esse aqui é num formato meio croissant, esse mais parece um pote. E aí temos vários formatos que identificam qual é o sabor. Além disso, olha o que temos aqui. Sorvete de doce de leite caseiro, artesanal de verdade. Eu ouvi falar muito bem. E também o alfajor, que é muito conhecido. Então agora eu vou fazer os meus pedidos, né? Vamos pedir o cardápio inteiro, que é sobre isso, ó. Cada empada artesanal custa R$8,90. Tcharam! Acabaram de chegar as nossas empadas. Eu amei que veio numa caixinha explicando que o queimadinho das empadas é uma qualidade. A tradição latino-americana de usar fornos à lenha em altíssimas temperaturas garante uma massa mais saborosa, suculenta, sequinha e mais guapa. Porque eu vi até lá no Insta que elas são queimadinhas mesmo. Então deve ter gente que reclama. Olha, elas têm um queimadinho... Ai, que delícia! Tá quentinho! Quentinho, quentinho, quentinho... Olha! E realmente elas vêm cada uma no seu formato, pra poder identificar qual é qual. E além disso, veio o cardápio, pra que eu consiga identificar de fato qual é a empada que eu estou pegando. A segunda caixinha veio com mais duas. Então, ao todo, eu pedi dois, quatro, seis, oito empadas, que eram todos os sabores que tinham hoje no delivery. São essas aqui. Pedi também o sorvete de doce de leite, que veio aqui no potinho, bem derretidinho. Talvez seja a consistência dele, eu não sei. Mas eu vou tentar comer o mais rápido possível. E também pedi o alfajor. Ah, parece uma moedinha dourada. Adorei, tô doida pra provar. Então vamos ao que interessa, que é provar todas essas empadas. Eu confesso que eu achei que ia ser mais fácil essa identificação. Então, tipo, isso aqui pra mim é muito parecido, não é? Pra vocês? É, não. Na real, essa aqui tem o trançadinho e essa não. Será que eu posso identificar assim? Vamos ver no cardápio. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira aqui, vou tentar identificá-la. Essa aqui, ela tem dois corninhos, ó. Como já dizia na caixinha, elas são queimadinhas. Ó, ela tem um queimadinho especial. Mas, como diz a caixinha, é proposital. Essa, que tem esses dois corninhos, que na realidade é pra baixo, que é a que eu falei que parecia um pote, que chama cremosa. De espinafre e brócolis frescos com mozzarella, ricota e parmesão. Então, vamos fazer aquela nossa degustaçãozinha linda e maravilhosa. E aquela imagem que todo mundo ama. Nossa, é muito recheada, né? Gente, tem muito recheio, muito mesmo. E realmente eu acertei, porque isso aqui tem tudo pra ser brócolis, espinafre e ricota. Então, agora, vamos para a provinha. Hum, nossa, meu Deus. Surpreendente. Eu realmente não criei expectativa nenhuma, por ser espinafre e tal, mas é maravilhosa. Maravilhosa. Ela tem um gosto de molho pesto. Gente, que delícia. E essa massa, olha isso. Tá vendo? Ela é super, hiper, mega, big e crocante. E aqui no meio, ela é fofinha. Nossa, eu amei. Surpreendente mesmo. Hum, 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 hum. Tô apaixonada na massinha. Uma massa amanteigada, deliciosa. Muito bom. Aí, vamos para essa que mais parece um quê? Não sei explicar. Ah, miam, 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 miam. Gente, não consigo identificar, não. Será que ela é arredonda? Ah, pode ser que ela seja arredonda, só que daí no caso aqui teve um erro de percurso, porque não tem mais nenhuma arredonda. Então, provavelmente seja. E no caso arredonda, chama Pucacapa. Pucacapa. Cebola caramelizada, levemente apimentada e queijo derretido. Gente, chique eu achei essa. Olha isso. Será que é isso? É, cebola caramelizada. Isso aqui é uma cebola caramelizada, né, gente? Tô curiosa pra essa. Hum, gente, que maravilhosa. Parece comida mexicana. Ela tem um apimentado que não é bem levemente apimentado, não. É bem apimentado. Mas é muito gostoso. Hum, muito bom. Eu, particularmente, preferi a de espinafre, porque esse é muito mais forte. Ele é bem apimentado, bem salgado. E a outra é mais levinha, mais saudável, né? Espinafre, brócolis e etc. Eu achei ela mais tranquilinha. A próxima é um triângulo. Tá vendo que tem uma pontinha aqui, uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. A triangular chama-se portenha. Suculenta combinação de dois queijos com tomate assado e manjericão fresco. É praticamente uma marguerita. Vamos às imagens fortes, fortes. Nossa, que lindo isso. Ah, lindo. Mesmo que eu não goste de tomate, eu vou comer, porque tá bonito demais. Nossa, que delícia. Gente, ele é levinho, super leve. Quase não tem gosto de tomate, tem um gostinho de manjericão no final. Ele tem gosto de pizza marguerita. Muito gosto de pizza marguerita. Mas ele tem um picante no final que dá um tchã, assim, sabe? Nossa, eu indico muito essa. Chama-se portenha. Hum, muito boa. Tô chocada, principalmente por ser cheio de tomate. Hum, 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 hum. A próxima, ela tem um redondinho embaixo e duas puxadinhas em cima. E aparentemente chama-se Julieta. Que é massa feita com manteiga, recheada com requeijão de corte, coiabada cascão e alecrim fresco. Curioso, no mínimo curioso. Vamos de imagens. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Acho que eu errei, acho que eu errei. Vamos lá. Hum, essa aqui é a vegana. Ela estava muito mais parecida com a Julieta, eu vou mostrar pra vocês. Vai dizer que não parecia muito mais essa do que essa. Com essas duas pontinhas que tinha em cima. Eu achei. Mas enfim, que a vegana é massa de flocos de quinoa e azeite de oliva extra virgem, recheio de brócolis fresco, abóbora, abobrinha e noz noscada. E agora que eu perdi ela, perdi, perdi. Vamos ver a imagem, a imagem, a imagem. É, essa tá realmente com cara de vegana, né? Ou eu errei de novo? Será? Gente, eu achei a ideia genial, mas assim... Ai! Descobri! É essa aqui, ó. Essa aqui, faz todo sentido. Ela tem as dobrinhas no canto. Ai, gente. Enfim, ela chama-se pepita, que é bacon, defumado, champignon e queijo. Agora sim, vamos provar a pepita, que é essa empada de bacon. Bacon da fumado. No! E essa vai pegar fogo. Gente, essa tem pimenta, tá? Nossa senhora! É muito forte, eu acho que é pelo defumado, obviamente. Mas essa tranca até as vias respiratórias. Ela é bem forte, bem forte mesmo. Vamos ver se é, se eu acerto, né? Que eu tô passando vergonha aqui. Mas acredito que essa seja a humita. Que é milho verde, manjericão fresco, com queijo cremoso. Vamos ver se é. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Uau! Fortes imagens desse milho. Gente, é muito recheada, né? Elas são pequenas, porém tem muito recheio dentro. E são muito maravilhosas. Esses recheios realmente, assim, muito saborosos. Hum! Hum! Adorei. Adorei esse. Super cremoso. Realmente tem um queijo cremoso aqui. Delicioso. Hum, 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 hum. Agora sim, essa parece ser a vegana. É exatamente o formato de um pastel, né? E aí a vegana, sim, é a massa de flocos de quinoa. Azeite de oliva extra virgem. Recheio de brócolis. Abóbora. Abobrinha. E nós pecão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela mesma. Olha quem vem. Se não é ela. A empada vegana caiu no chão. Só deu uma explosão lá embaixo. Enfim. Bem recheadas, como podemos ver, né? Que metade caiu no chão. Mas eu vou provar aqui a outra metade. Hum! Hum! Deliciosa. Muito gosto de abóbora. Ela tem bastante abóbora aqui, dá pra ver. E aí ela fica cremosa. A abóbora deixa cremoso. Hum! Hum! Muito bom! Muito bom mesmo! Essa aqui chama-se frango caipira livre, que é frango com legumes e ervas frescas. Muito frango Muito recheio Muito, muito, muito recheio Muito boa Nossa, muito boa Essa é muito leve também Por mais que seja de frango, o frango não é tão temperado quanto os outros Muito bom E a última, porém, não menos importante Chama-se saltenha Que é a clássica de carne Azeitonas, ovo caipira e batata cozida Então vamos abrir Não estão vendo nada, eu estou vendo tudo Viram? Viram? Muito recheada também Caracas, cai o recheio de tão recheada Muito boa Ela é realmente muito boa Porém, também muito temperada Eu fico realmente Surpreendentemente foi a primeira que eu peguei Essa que chama-se cremosa Foi a minha preferida Eu amei Ela é muito leve E combina com a massa Que é super leve Eu amei E agora vamos aos doces Que são o sorvete de doce de leite caseiro Artesanal E tá derretido Nossa, a cremosidade desse sorvete Meu Deus Gente, parece que tá comendo doce de leite congelado Meu Deus Que maravilhoso Nossa, muito bom Ele tá completamente derretido Porque veio de delivery Mas tá tudo bem Nossa, muito bom E o último, porém Não menos importante É o alfajor La Guapa Esse alfajor é bem conhecido Bem conhecido mesmo aqui em São Paulo E ele é totalmente alfajor Ele é totalmente alfajor argentino Olha Que lindo Que cena mais bela Que cena mais linda Gente A massa desse alfajor Olha isso É muito recheado de doce de leite E ele tem uma massa de bolacha Que quebra na boca Nossa, eu tô salivando Que maravilhoso Muito bom mesmo Tem o porquê ter a fama que tem Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Empada Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito, muito vocês Tchau